Fala, futuros servidores do INSS! Minha gente, eu não paro de receber essa pergunta aqui. Vai ter um novo concurso do INSS? E o concurso de 2022? Gente, vamos falar sobre isso aqui. Eu vou falar aqui pra você por que vai ter um novo concurso do INSS, o que realmente teve agora no concurso de 2022, o que tá acontecendo. E eu quero que você entenda aqui pra você ver se você entende que sim, vamos ter um novo concurso do INSS, tá? Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Todo dia eu tô trazendo vídeo aqui sobre preparação para esse concurso do INSS, que, cara, pelo que eu tô logo avisando pra você, é um dos maiores concursos da história do INSS, é o que vai acontecer, tá? E eu tô com umas informações aqui exclusivas, tem fontes minhas, de alunos meus, lá do INSS, me passaram aqui toda uma série de informações do porquê que vai ter um novo concurso. Então é o seguinte, gente, olha, não sei se você tá acompanhando, nós temos aqui, tá? Uma previsão para um próximo concurso do INSS de 9.229 vagas. Então, na proposta orçamentária do próximo ano, já foi incluída na proposta orçamentária, aqui a previsão do INSS chamar 9.229 pessoas para o cargo de técnico do Seguro Social, que é um cargo de nível médio. Fábio, e o concurso passado? O concurso passado, gente, foi uma verdadeira lambança que foi feita pelo governo da época, né? Então, só para apagar ali um pouco a fogueira, né? Para dizer que fez alguma coisa, lançaram um concurso para mil vagas e mais ali uns 500 excedentes. Então foi exatamente isso que aconteceu. Cara, mil vagas, mil vagas do que aconteceu em 2022 é um nada frente à necessidade do INSS. Então, assim, hoje o INSS, tá? Para quem já está vendo outros vídeos meus, a gente tem ali 20 mil cargos vagos, 20 mil cargos vagos. E o INSS, lá em 2022, queria um concurso para 10 mil vagas, queria um concurso, mas o governo da época resolveu fazer um concurso, sabe, ínfimo, um concurso que não ajudou em nada, para mil pessoas apenas, mil vagas. Não é à toa que eu recebi aqui um documento do INSS falando o seguinte, olha, no concurso 2022 não tivemos atendidos 5.084 cargos, ou seja, só deram mil. O governo só deu mil e mais 500 excedentes. Só em 2023 já saiu do INSS 735 pessoas, isso em 2023. Vai rodar agora 2024, já saiu mais de 2 mil. Mais de 2 mil pessoas já saíram do INSS, já se aposentaram do INSS. Fábio, e os excedentes do concurso anterior? Gente, os 500 excedentes vão ser chamados agora em 2025, em maio de 2025. E aí acabou o concurso, não tem mais ninguém, não tem mais nenhum aprovado. Então os excedentes do concurso anterior vão ser chamados e acabou, acabou. Não tem mais como chamar ninguém, porque não tem mais aprovado, não tem mais nem quantidade de excedentes além do que essas aqui, que já saiu a lista de cadastro reserva. Então assim, o governo já está contando com os excedentes, que 500 não resolvem nada, não tem mais como utilizar a base do concurso anterior, e só resta para o governo atual lançar um novo concurso com realmente a quantidade de vagas que o INSS precisa. Eu conversei com alunos meus aprovados, que estão lá no INSS, e eles relataram umas coisas para mim que, cara, faz muito sentido por que o governo vai sim ter que fazer o novo concurso. Então assim, ao você ler isso aqui, que eu vou trazer aqui para você, que são todos os problemas que a falta de servidores está acarretando lá no INSS, você vai entender, caramba, tem que fazer concurso. Primeiro, como eu disse para vocês, 20 mil cargos vagos lá no INSS. Isso já é uma problemática. Mas o que isso traz de problema, Fábio? Ter poucos servidores no INSS. Primeiro, olha o que me foi relatado. Muitos servidores se aposentaram nos últimos anos e não está tendo lá no INSS reposição. Então, cara, não está tendo a reposição que, nos últimos anos, muitos atuais servidores estão cansados, estão se aposentando. Então, como não está tendo reposição, o número insuficiente desse cargo de técnico, que é esse cargo de nível médio, sobrecarrega os funcionários atuais, diminuindo a eficiência. Então, todos os meus alunos que estão lá no INSS falam Fábio, eu estou trabalhando que nem um condenado. Eu trabalho ali as minhas seis horas, mas é seis horas de pauleira. Então, assim, lógico que lá no INSS não é um trabalho igual da CLT, de carteira assinada, que o cara trabalha o dia inteiro, oito horas. Lá no INSS não, o cara trabalha seis horas apenas, mas é seis horas de pauleira que não dá conta para a quantidade de serviços que tem. Porque o que eles me relataram é que, como a população idosa está crescendo muito no Brasil, o número de solicitação de benefícios só aumenta. Então, é tipo assim, os atuais servidores do INSS, eles dão margem ali para seguir ali as autorizações dos benefícios previdenciários, mas já chega todo dia outra tonelada. Então, tem uma tonelada de pedidos de benefícios previdenciários e todo dia chega nova tonelada de benefícios previdenciários. Isso, como eu estou mostrando aqui para vocês, isso aqui são informações de pessoas de dentro do INSS. Está sobrecarregando todo mundo. Está uma coisa insustentável o que acontece hoje lá no INSS. Então, tem que ter o novo concurso. Tem que ter ali um novo concurso, mas não é com mil vaguinhas, não, como foi no concurso de 2022. Tem que ser porradão mesmo no próximo concurso, senão não vai resolver o problema da fila lá dentro do INSS. E aí temos o impacto também que crises econômicas que levam mais pessoas a buscarem auxílios previdenciários. Então, desemprego. Muita gente desempregada, muita gente ali precisando de dinheiro está indo em busca dos seus direitos previdenciários. Então, é uma tonelada de pedidos. Outra, o tempo médio para concessão de benefícios ultrapassa o prazo que a lei determina de 45 dias. Hoje, uma pessoa que pede um benefício previdenciário, nem a pau, ela recebe esse benefício em 45 dias. É muito mais do que isso. E a lei, e a lei, a lei manda que seja em 45 dias. Então, o governo, ele pode sofrer, e está sofrido já sanções, punições, por não estar cumprindo a lei. E é por isso que o governo quer logo fazer um mega concurso público para o INSS para fazer com que a lei seja cumprida. Ou seja, benefícios previdenciários têm que ser ali autorizados em, no máximo, 45 dias. Na realidade, tem que ser menos do que isso. Então, uma pessoa que está precisando de algum benefício, algum auxílio, ela tem que receber isso já rápido, e não 45 dias. Mas 45 dias é o prazo máximo. Uma outra coisa, milhares de requerimentos aguardam hoje análise em todo o país, milhares e milhares e milhares. Tem hoje as filas virtuais. Hoje, os servidores do INSS trabalham tudo na forma digital, mas com a digitalização fez a piorar. Então, a digitalização tornou hoje a fila muito maior. Hoje, as pessoas podem solicitar ali benefícios previdenciários pelo celular, pelo site lá do INSS. Então, a sobrecarga está muito maior, muito maior mesmo. E aí, o que está realmente impactando hoje, muito, atrapalhando muito, é que tem uma tonelada, isso aqui eu nem sabia, de ações judiciais contra o INSS para garantir o recebimento de benefícios. Milhares e milhares de reais o INSS está gastando, tendo que pagar a indenização. É tipo assim, ações judiciais falam assim, se o INSS não conceder determinado benefício previdenciário vai ter multa por dia de tantos mil reais. Gente, o governo, nós estamos perdendo muito dinheiro com essa problemática dentro do INSS. Então, assim, eu nem sabia, eu nem sabia que o INSS estava tendo tantas ações judiciais por causa da defasar as servidoras, por causa da fila de benefícios previdenciários. Então, assim, galera, vai ter o novo concurso do INSS. Isso é inevitável. Vai ter, vai ter. Tira isso da tua cabeça. Ah, será que vai ter o novo? Vai sim. Vai ter o novo concurso, tá? E você tem que estar preparado. Você já tem que começar a estudar. Vamos embora for o seguinte, eu estou com um grupo de estudos no WhatsApp para ajudar você a te dar as orientações. O link está aqui na descrição. Está também no primeiro comentário aqui fixado. Vai lá, te cadastra, entra nesses grupos. Eu vou estar lá ajudando vocês a realmente já iniciarem ali, a dar um ponto de partida para esse concurso do INSS que eu já quero movimentar vocês agora porque quando a edital for publicado aí já era, né, minha gente? A gente tem que começar a estudar exatamente agora antes da publicação do edital. Vamos juntos? Então vai na descrição aqui desse vídeo que tem um linkzinho lá para você entrar nos nossos grupos de estudos no WhatsApp. Vamos juntos! Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.